Aleluia! Sempre atentos, permanece em mim E os meus conflitos São sensíveis para o nível do amor Posso até jurar E os meus conflitos São sensíveis para o nível do amor E os meus conflitos São sensíveis para o nível do amor E os meus conflitos São sensíveis para o nível do amor E os meus conflitos São sensíveis para o nível do amor E os meus conflitos São sensíveis para o nível do amor E os meus conflitos São sensíveis para o nível do amor São sensíveis para o nível do amor E os meus conflitos São sensíveis para o nível do amor E os meus conflitos São sensíveis para o nível do amor Música 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 Música